Meu amigo Vem agora Ouve a minha voz Vem sem demora Não há outro não Igual a Ti, Senhor Vem agora E enche-me de amor Suas palavras são Caminhos de solução Sua presença Me dá gozo e proteção Não há outro não E não haverá Vem agora Oh, vem me consolar Não há outro não E não haverá Vem agora Oh, vem me consolar Oh, vem sim Oh, vem me consolar Oh, vem me consolar E aí